Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Moreira e aqui nesse canal eu falo de maquiagem, beleza, dou dicas, faço tutoriais e também faço resenha de produto. Hoje eu vou dedicar esse vídeo às pessoas que estão iniciando na maquiagem, ou seja, você que tá aí, que nunca fez nenhum curso de automaquiagem, mas que quer aprender um pouquinho. Eu vou dar algumas dicas pra você, pra vocês realmente terem sucesso na maquiagem de vocês. Então vamos lá, a primeira dica que eu dou pra quem tá começando, se você não tem nenhum produto de maquiagem, não sabe aplicar base, a minha dica que eu dou é realmente escolher produtos mais leves que sejam de fácil aplicação, como os BB Cream. BB Cream é um creme, na verdade, com um pouco de cor, alguns deles tem proteção solar, então você vai tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo e a cobertura dele é mínima, tá? Não é uma cobertura que você vai esconder mancha, que você vai esconder espinha, não. Esse daí é realmente pra quem quer começar com algo mais natural e vale a pena, tá? Depois, se você quiser também ter uma base, um BB Cream pra todo dia e uma base só pra sair de vez em quando, também vale a pena. O CC Cream é um creme corretor e ele vai corrigir cor, na verdade, se você tiver algumas manchas ele vai esconder bem mais do que o BB Cream. Se você tiver manchas vermelhas, aquelas veinhas e tudo, ele também vai dar uma corrigida muito mais do que o BB Cream. A vantagem desses dois é que realmente são dois cremes que se espalham super bem com as mãos, tá? Se você ainda não tem toda aquela prática com os pincéis, eles se espalham super bem com as mãos. Uma outra dica que eu dou pra vocês, na verdade, não é uma dica, é o segundo, é realmente uma constatação que muita gente fala assim, Ah, nude, a cor nude, isso nude. E tem gente que vive procurando aquele nude universal, aquele nude que a Beyoncé tava usando ou que a menina da novela tava usando e, na verdade, não existe esse nude universal. Então, pra mim, o nude vai ser de uma cor meio bronzeada. Pra uma das minhas amigas, que é Loura, que tem os olhos azuis, o nude vai ser mais rosado. Então, são vários tipos de nude que a gente tem desde... E aí a gente vai ter os nudes rosados, que são pras peles clarinhas. A gente tem os nudes mais quentes e que são pras peles morenas. E a gente vai ter tons mesmo de achocolatado, café com leite e até de tons mesmo de chocolate, que são os nudes pra pele negra. Então, nude não é cor, tá, gente? Nude não é cor. A dica é pra quem tá começando a maquiagem e não tem um orçamento tão grande à disposição pra comprar produtos. Então, eu recomendo pra você investir a maior parte do seu orçamento, o dinheiro que você separou pra maquiagem pra duas coisas, a base e o corretivo. Por quê? Porque esses dois são produtos que nem toda marca ela tem a capacidade de produzir com bons pigmentos, com uma boa fixação e com um bom acabamento. Então, acaba que algumas marcas que são um pouco mais caras, e aí eu não tô nem falando de marcas caras, de luxo nem nada. Algumas marcas que estão aí no mercado, elas conseguem fazer bons produtos por um preço razoável. Mas também não é uma base que vai custar 10 reais no mercado. Essas bases, sinto muito, elas, o pigmento dela vai ser o mais barato possível. Então, assim, elas não vão ter acabamento, elas vão transferir demais, elas vão derreter no calor. Então, acaba que você vai gastar... E elas não têm tantas cores, então você vai ter que, ao invés de comprar uma, você vai ter que comprar duas ou três pra fazer uma mistura. Então, acaba que você vai gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro numa base baratinha. E que você poderia estar investindo numa base mais cara, que vai te durar mais tempo, porque você não vai precisar aplicar tanto produto, não vai ter que retocar. E por aí vai. Os pigmentos do corretivo, a mesma coisa. Os bons pigmentos são um pouco mais caros. Então, os que fixam também são um pouco mais caros. Então, eu recomendo pra você, na hora de comprar, de investir alguma coisa, de investir na hora da maquiagem, que invista nesses dois itens. Ao contrário desses dois, agora, na quarta dica, se você quiser economizar, você pode comprar produtos que são mais baratos. E eu vou indicar pra vocês três. Uma é o lápis. O lápis de... Lápis de olho. Tem alguns que são muito bons e eles não precisam ser tão caros. As máscaras de cílios, na maioria dos casos, elas até foram testadas por oftalmologistas. Então, você não tem muito problema. E acaba que as máscaras de marcas populares, como Maybelline, como L'Oreal, como NYX, todas elas têm boa qualidade e ótima fixação. Às vezes, até o delineador líquido, ele vai ser de boa qualidade também. A quinta dica é relacionada ao corretivo. Muita gente pensa que escolher um corretivo muito claro vai dar aquela iluminada no olhar e vai esconder as olheiras. E você vai... E não é verdade. Você vai ter um efeito contrário. Quanto mais claro o corretivo for que você colocar na sua pele, mais a chance de você ter um péssimo resultado. Porque esse corretivo, ao invés dele esconder, ele vai realçar as suas olheiras e ainda por cima ficar cinza. Então, você vai ganhar um ar cansado, um ar envelhecido e não vai esconder absolutamente nada com esse corretivo acinzentado. Se você tiver começando na maquiagem, um bom corretivo para escolher é um que seja um tom mais próximo da cor da sua pele, tá? Longe da sua área dos olhos, mas o mais próximo da sua pele. E se você tiver olheiras, então você vai precisar, se elas forem muito fortes, você vai precisar de um outro corretivo que vai corrigir essa situação. Então, vai ser um corretivo ou salmão, ou amarelado, ou coral, se você tiver a pele negra, ou então um corretivo meio pêssego, se você tiver a pele muito clara. Então, esses são os corretores, eles vão ajudar a dar uma iluminada na sua área dos olhos e a corrigir a cor. Lógico que ele vai ser aplicado antes da sua base. No caso do corretivo, que é a cor da sua pele, você vai só aplicar depois que você utilizou a sua base, porque aí você vai utilizar menos produto também. Isso no caso, se você não tiver muita olheira para esconder, ou que não tiver nada, porque tem muita gente que não tem, mas se você tiver olheiras, então invista em um corretivo dessas cores. Uma outra dica, essa é a sexta dica para quem está começando a fazer um pouco de maquiagem na sobrancelha. Então, eu vejo muita gente que quer corrigir, que quer dar um formato bonito à sobrancelha, mas que não tem nem ideia de como fazer, e que fica super nervosa na hora de começar a preencher os espaços da sobrancelha. Então, eu aconselho você que nunca fez, que compre um lápis próprio para essa área, que é o lápis de sobrancelha. Ele vai ser meio... Ele é um lápis mais seco, ele é um lápis, às vezes, em gel também, mas ele é muito mais fácil de você controlar o formato mesmo. Você que não tem prática, você vai realmente só seguir aqueles pelinhos ali e ir preenchendo. Aí, muita gente fala assim, ah, mas eu faço com pó de... Com sombra, com pó para sobrancelha, com gel de sobrancelha e um monte de produto que existe. Eu sei. Então, você que tem prática, ótimo. Mas, para quem está começando, o ideal seria começar com aqueles que têm até um pentinho na ponta, que é como esse daqui. Você vai ter a escovinha para dar aquela levantada, colocar a sobrancelha no lugar. E, do outro lado, o lápis. Você tem maior controle com ele do que com pó ou com gel, que o gel é realmente muito mais difícil. Então, essa é a dica para sobrancelha. Sétima dica. Eu vejo muita gente perguntando qual é a cor de sombra ideal para a cor dos olhos dela. Então, gente, não existe uma cor ideal. Por exemplo, antes o povo falava, ah, o azul é bom para o olho castanho e tal, não sei o quê. Olha, sinceramente, essas regras quase que não existem mais. A gente não segue. O que a gente segue realmente é a cor, ela dá certo com a sua personalidade? Você usaria uma sombra azul, uma sombra verde, uma sombra rosa? Ou você é uma pessoa mais neutra? Isso é você que decide. Não é a moda, não é ninguém, não é o maquiador, não é o youtuber que está falando que vai dar certo, que não vai. É você. Se você se sente bem colocando azul, verde, tem gente que fica super bonito com coral, com vermelho, com tons completamente não convencionais. E tem gente que não se sente bem. Eu, por exemplo, prefiro as minhas maquiagens na área dos olhos, muito mais neutra. Então, eu posso usar uma vez ou outra, mas eu não vou investir em coisas que eu não vou usar. Então, você que vai decidir o que é bom para você. Não deixe ninguém ficar ditando regras de cores nem nada. É você que decide. Um conselho que eu dou, e isso aí é legal, é se você não se maquia e vai começar a se maquiar agora e quer aprender, eu aconselho você a ter uma paleta neutra de tons de marrom e beige e um pouco de dourado ou um pouquinho de brilhante, só umas quatro cores para você começar ali a trabalhar essas cores em você. E você vai pegando confiança, vai tendo mais confiança, vai dominando mais a técnica e vai acabar, lógico, partindo para outras cores, fazendo smoke eye com sombra preta, usando sombra laranja. Então, para começar, a coisa mais simples para você são as sombras neutras, porque você não vai gastar muito, você ainda não sabe se você vai gostar das outras. E também você não vai ficar investindo em 15 paletas de 30 cores e no final das contas você não usa nenhuma, isso só fica lá no marrom. Ou seja, comece pequenininho, menos é mais e aí depois você vai evoluindo como tudo na vida da gente. A oitava dica é nunca durma de maquiagem. Quanto mais eu vejo, conheço gente, mais eu conheço gente que dorme de maquiagem. Depois de tanta gente, tantos canais no YouTube falam não dorme de maquiagem, na televisão não dorme de maquiagem, o dermatologista, o esteticista, todo mundo fala, mas a maioria tem um monte de gente que dorme de maquiagem. Então, comece a se demaquiar. Tire a maquiagem de forma completa, completa dos olhos, dos lábios, da sobrancelha, do rosto. Porque maquiagem, se você dormir de maquiagem, você bloqueia os poros, acaba envelhecendo, não deixa a sua pele respirar, não deixa as toxinas saírem durante a noite e, né, você vai acabar envelhecendo antes da hora, ninguém quer. Essa é a nona dica, um hidratante para o seu tipo de pele. E aí, você vai olhar isso com uma consultora de beleza ou com o seu dermatologista, eles vão ajudar você a achar um bom hidratante para o seu tipo de pele. Por quê? Porque o hidratante, ele é a base de toda a maquiagem, é a base para uma pele bonita, tá? Além de outras coisas também, como uma boa alimentação, uma boa hidratação, o uso do hidratante, do creme hidratante, de manhã e à noite, antes de dormir, é essencial para você ter uma pele mais lisa, uma pele onde você vai ter uma maquiagem que vai, ela vai aderir à sua pele, ela não vai entrar nos poros, lógico, mas ela vai aderir à sua pele de uma forma perfeita, uniforme, é o creme que vai te ajudar. A décima dica para você que está aí começando é, eu acho que eu já falei um pouquinho, deixa as outras pessoas darem regras para você falar, ah, mas é isso que está na moda, mas agora é isso que está na moda. Lógico, a gente tem tendências de maquiagem como na moda, funciona mais ou menos da mesma dinâmica, você tem algumas estações que vão, algumas tendências, que a gente vai ter algumas cores, mas é lógico que nessas tendências, muitas vezes, muitas técnicas não funcionam para você, então não deixe alguém ditar para você essas regras, falar, ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso porque é muito mais bonito ou porque está na moda, então decida você mesmo, se você gosta, você mesma, se você gosta de uma maquiagem mais discreta, faça uma maquiagem mais discreta, se você gosta de uma maquiagem muito mais chamativa, brilhante, faça essa maquiagem, lógico que nos locais de trabalho existem outras regras, mas na vida de todo dia, se você escolha ser feliz, escolha ser você mesma, escolha a maquiagem, na verdade, ela é forma de expressão, ela é uma arte e você vai estar mostrando a sua personalidade com a maquiagem, então não se deixem levar por modinhas, por regras e por coisas e técnicas mirabolantes que acabam te escravizando um pouquinho. Gente, é isso, nosso vídeo chegou ao fim com as nossas 10 dicas de maquiagem para iniciantes, eu espero que vocês tenham gostado, cliquem no botãozinho vermelho para se inscreverem no canal, de deixar os seus comentários, as suas impressões aqui para mim e deixar o seu like e, lógico, também compartilhar com os amigos, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até a próxima, tchau, tchau, tchau.